Um grito reprimido ecoou pelas vielas sombrias de charqueada naquela noite fatídica. O que deveria ter sido apenas mais uma caminhada tranquila de uma adolescente para casa, se transformou em um pesadelo cinematográfico dos mais viscerais. Vítima de um ataque brutal, o corpo de Vitória foi encontrado horas depois em estado de mutilação avançada, gerando ondas de comoção, revolta e nojo por toda a cidade. Do casal desesperado que clama por justiça aos amigos e colegas de escola destroçados pela perda precoce, uma só pergunta ecoa nas ruas de charqueada. Por quê? Por que tanta violência gratuita? Por que ceifar uma vida tão nova, quando cada amanhecer deveria ter sido um mundo de possibilidades? Ninguém está a salvo, nenhuma hipótese pode ser deixada de lado, enquanto cenas tão repulsivas são apenas prelúdio para desvendar-se a trama completa. Perseguição de predador sexual safado? Acerto de contas de grupos rivais? Ou simplesmente um ato aleatório de pura insanidade? A cada dia que se passa, novas pistas intrigantes aparecem, trazidas por testemunhas sorrateiras que ousam narrar os capítulos perdidos dessa história negra, multiplicando exponencialmente as perguntas sem resposta. Um motociclista suspeito oferecendo carona, vultos misteriosos, forçando um corpo inerte para dentro de um carro. Depoimentos contraditórios que mais confundem do que esclarecem. Diante dos tormentos que a família de Vitória tem suportado nesses dias de luto interminável, cada cidadão de bem tem o dever moral de se unir nessa empreitada pela verdade. Pois só virando essas páginas licruas da depravação humana de uma vez por todas conseguiremos fazer justiça pela jovem vítima. Acompanhe conosco os desdobramentos sofridos dessa batalha contra as trevas. Pois não há mistério tão sórdido que não possa ser solucionado, através da busca justa e incansável, por respostas. Bem-vindos mais uma vez a mais um informativo exclusivo sobre o trágico caso de Vitória, a jovem de apenas 14 anos brutalmente assassinada em Charqueada, São Paulo. Novas informações importantes vieram à tona e é nosso dever compartilhá-las com todos vocês que têm acompanhado esta terrível história com tanto interesse como são. Primeiramente, é importante salientar que todas as novas pistas e detalhes recebidos são prontamente encaminhados às autoridades responsáveis pela investigação. A polícia tem trabalhado incansavelmente neste caso e conta com a colaboração de todos para reunir o máximo de evidências possíveis. No entanto, existem determinadas informações confidenciais que, por motivos estratégicos da investigação, não podem ser divulgadas publicamente neste momento. Mas fiquem tranquilos, pois teremos a exclusividade de mantelôs atualizados com cada nova reviravolta à medida que os fatos vierem à tona. Muito bem, após os últimos informes, centenas de pessoas entraram em contato conosco, trazendo novos relatos, testemunhos e possíveis pistas sobre os acontecimentos daquela noite trágica. Vamos iniciar pelos eventos que antecederam o fatídico desfecho. Segundo várias fontes, é muito provável que Vitória já estivesse sendo perseguida antes mesmo de sair de casa. Aparentemente, sua intenção inicial era ir até uma lanchonete no centro da cidade. No entanto, por algum motivo que ainda não ficou totalmente esclarecido, ela acabou mudando de rumos. Algumas testemunhas afirmam que Vitória fez uma rápida passagem pela lanchonete, mas não chegou a entrar, seguindo direto para um segundo endereço que costumava frequentar com mais assiduidade uma adega no mesmo bairro. Lá, ela tinha vários conhecidos e amigos. A hipótese que tem ganhado força, é de que Vitória pode ter percebido que estava sendo seguida, quando foi até a lanchonete, e, em uma atitude cautelosa para garantir sua segurança, optou por ir para um local que lhe era mais familiar, cheio de rostos conhecidos, enquanto aguardava que o potencial perigo se dispersasse. Essa tese ganha ainda mais força quando analisamos que, curiosamente, um dos melhores amigos de Vitória, com quem ela costumava andar lado a lado diariamente, não a estava acompanhando naquela noite. Em particular, um fato muito incomum e que certamente chamou a atenção. As investigações seguem a todo vapor para determinar se Vitória chegou ou não a entrar em contato com alguém por telefone para relatar que estava sendo perseguida. As análises do histórico de chamadas e aplicativos em seu aparelho celular têm sido uma prioridade para a perícia. Enquanto isso, várias testemunhas alegam ter visto Vitória permanecer na adega por um período mais longo que o habitual. Seu plano aparente era aguardar ali por mais tempo, cercada de rostos amigos, na esperança de que quem quer que estivesse seguindo seus passos, acabaria por desistir e se afastar. Infelizmente, ao que tudo indica, seu plano não surtiu o efeito esperado. Após várias horas, Vitória se viu obrigada a deixar a adega e seguir seu caminho para casa, quando os fatos tomaram uma reviravolta trágica e funesta. Um dos principais relatos que tem chamado a atenção da polícia é o de um motociclista misterioso que, aparentemente, cruzou o caminho de Vitória em determinado momento, quando ela já se encontrava, sozinha nas ruas. De acordo com o depoimento deste motociclista, ele teria oferecido carona para a jovem adolescente em uma atitude de pretensa gentileza. No entanto, seus reais motivos para tal oferta permanecem completamente nebulosos e sem qualquer explicação plausível até o momento presente. O que se sabe é que Vitória recusou terminantemente a carona, dando continuidade a seus passos apressados na direção de sua casa. Foi então, instantes após rejeitar essa carona enigmática, que o pior de todos os pesadelos se concretizou de forma brutal para a pobre jovem. Em uma cena que nenhum de nós gostaria sequer de imaginar, Vitória acabou sendo atacada por forças hostis que a arrebataram de seu caminho, com requintes de extrema violência. Seu paradeiro se tornou um mistério por longas e angustiantes horas, até que seu corpo sem vida foi encontrado em terrível estado de mutilação. O choque e a comoção tomaram conta da cidade inteira diante de tamanha barbárie. Como uma jovem com um futuro brilhante pela frente pode ter sua vida ceifada de maneira tão cruel e repugnante? Quem eram seus algozes, e o que os motivou a cometer tamanho ato de selvageria? Felizmente, apesar do luto e da dor que se abatem sobre todos nós, alguns primeiros suspeitos já se encontram nas mãos da justiça, para prestar contas por seus possíveis papéis nesta trama sombria. Principal entre eles, um rapaz conhecido como Miguel, que já se encontra detido por 30 dias pela polícia. Miguel, segundo as primeiras apurações, estava muito próximo de Vitória nas horas que antecederam seu desaparecimento e morte. Ele teria sido uma das últimas pessoas a ser vista com a jovem antes que os acontecimentos tomassem uma guinada tenebrosa. Seu suposto envolvimento direto ou indireto neste crime bárbaro, no entanto, ainda está sendo minuciosamente investigado. As autoridades afirmam ter certeza que este período de 30 dias de custódia será crucial para que todos os exames periciais, depoimentos e levantamento de provas sejam concluídos a contento, podendo esse prazo ser renovado se necessário. O objetivo primordial é reunir todas as evidências necessárias para determinar o real papel de Miguel nesta trama, se ele foi ou não o executor do crime em si. É importante frisar que Miguel tem negado veementemente seu envolvimento nos fatos, travando pé firme em sua suposta inocência. No entanto, as contradições em seus depoimentos e certas evidências físicas já colhidas pela polícia apontam para uma direção muito diferente de sua narrativa. Além disso, dois dos próprios amigos próximos de Miguel podem ter presenciado momentos cruciais que o incriminam direta ou indiretamente. De acordo com relatos, eles teriam estado com ele justamente quando Vitória entrou na adega naquela noite, antes de ser vítima do ataque violento ao sair de lá. Outra importante linha de investigação se refere à possibilidade de Vitória ter sido vítima não apenas de um assassinato brutal, mas também de um crime sexual anterior ao homicídio. As evidências coletadas pelo Instituto Médico Legal ao ML terão papel fundamental para esclarecer ou descartar definitivamente essa hipótese nas próximas semanas. Entre tantos detalhes angustiantes, um dos mais intrigantes diz respeito ao relato de algumas pessoas que alegam ter visto duas figuras misteriosas colocando um corpo, aparentemente sem vida, em um veículo nas imediações da região onde Vitória foi encontrada. Esses depoimentos fundamentais podem ajudar a esclarecer se houve mais pessoas diretamente envolvidas no crime. Enquanto as investigações avançam a cada dia, a polícia tem enfrentado o desafio de manter certas informações sob absoluto sigilo, para não comprometer as apurações. Porém, algumas pistas importantes têm vazado para a imprensa de forma extraoficial. Uma das linhas de inquérito que mais tem chamado a atenção é a análise completa das câmeras de segurança instaladas ao longo de toda a região, por onde Vitória passou antes de ser atacada. As imagens coletadas desses circuitos de vigilância podem ser a chave para desvendar vários mistérios em aberto. Primeiro, elas podem comprovar ou refutar de forma definitiva os relatos sobre Vitória ter sido perseguida, antes mesmo de sair de casa. Os investigadores poderão rastrear com precisão seus passos iniciais e verificar se ela percebeu que estava sendo seguida desde o princípio. Além disso, essas gravações serão fundamentais para mapear com exatidão os momentos em que Vitória entrou na lanchonete e depois se dirigiu à adega, conseguindo estabelecer um padrão comportamental, que pode ter alertado seus possíveis algozes. Mas o ponto crucial que todos os peritos estão ansiosos para esclarecer são os momentos finais antes do ataque brutal. Foi nesse curto espaço de tempo que, segundo testemunhas, Vitória cruzou o caminho do misterioso motociclista que lhe ofereceu carona. Se esse encontro casual for devidamente flagrado e registrado pelas câmeras de monitoramento, pode ser um divisor de águas para a resolução do caso. Afinal, quem era esse motociclista? Qual sua real motivação para se aproximar da jovem? Ele tinha qualquer ligação com o crime que se seguiu ou foi mera coincidência? As imagens ainda poderão ajudar a confirmar ou desmentir os relatos sobre o carro, em que o corpo de Vitória teria sido colocado por duas pessoas não identificadas, logo após seu ataque, e provável assassinato. Se esse veículo for captado, pode ser a prova cabal de que mais indivíduos estavam envolvidos, diretamente no esquema criminoso. Outra frente investigativa de suma importância tem sido a análise profunda da rotina, hábitos e relacionamentos próximos de Vitória nos meses que antecederam sua morte. Os detetives estão empenhados em descobrir se ela estava sendo alvo de perseguição, ameaças ou assédio por parte de algum indivíduo específico. Um ponto crucial a ser esclarecido são os arquivos e mensagens contidas no aparelho celular de Vitória. Exames forenses avançados estão sendo realizados para recuperar qualquer dado que possa ter sido apagado ou corrompido. Conversas, áudios, fotos e vídeos podem conter peças vitais para montar esse complexo quebra-cabeça. Não podemos ignorar também a possibilidade de que o ataque tenha sido motivado por crimes de ódio, discriminação ou preconceito. Vitória pertencia a um grupo social minoritário e sofria comentários maldosos por parte de alguns colegas por conta de sua orientação sexual. Embora não haja evidências concretas nesse sentido ainda, essa hipótese não pode ser descartada pelos investigadores. Enquanto a maré de novas revelações, depoimentos e provas técnicas só tende a crescer nos próximos dias, uma certeza permanece. Nenhum esforço será poupado para que os responsáveis por esse ato de extrema covardia sejam identificados, julgados e devidamente punidos com todo o peso da lei. Vitória merece justiça, bem como todo o apoio e solidariedade que sua família necessita para sobreviver a essa provação avassaladora. Nossos corações permanecem unidos aos deles, compartilhando da dor profunda que essa perda precoce lhes infrigiu. Que este crime não caia no esquecimento ou na indiferença coletiva. Que ele seja um divisor de águas para que nossa sociedade crie mecanismos mais eficazes de proteção a nossos jovens, garantindo que nunca mais atos tão repugnantes se repitam em nossa cidade. Vitória pode ter tido sua jornada interrompida de forma brutal, porém seu nome e memória permanecerão vivos como um grito de alerta e um chamado pela construção de dias melhores, mais seguros e justos para nossas crianças e adolescentes. Aqueles que ousaram apagar sua luz terão de arcar com o mais alto preço por seus atos desumanos, pois a sociedade, mesmo consternada, prevalecerá sobre as trevas, fazendo emergir das cinzas dessa tragédia uma nova força coletiva, em defesa daqueles que um dia serão o futuro dessa nação. Acompanhem conosco todos os próximos desdobramentos. Mantenham-se informados por nossos canais oficiais, ativando as notificações e compartilhando as atualizações com todos que se importam com essa batalha por justiça. Juntos, mostraremos que nenhuma monstruosidade pode suplantar o brilho inapagável de uma vida ceifada tão prematuramente. Quando o pior dos nossos medos se concretiza de forma tão violenta e avassaladora, torna-se um teste definitivo para a fibra moral de uma sociedade inteira. O brutal assassinato de vitória não foi apenas um ato isolado de crueldade, mas um ataque sorrateiro às próprias bases de convivência civilizada, que tanto nos orgulhamos de ter construído. Porém, é justamente diante desses abismos de desespero que a verdadeira força de um povo se revela. Piracicaba pode ter sido estremecida até os alicerces, mas não ficará imóvel diante das trevas que ameaçam consumir seu brilho, pois cada cidadão de bem se ergue como um baluarte inexpugnável contra as forças do ódio que ousaram ceifar uma vida tão preciosa. As autoridades investigam implacavelmente cada resquício de evidência, não deixando pedra sobre pedra na busca por all, aqueles responsáveis pela morte brutal de vitória. Por mais complexo e tortuoso que seja o labirinto de pistas, por mais inúmeras as teorias mirabolantes que surjam a cada dia, o arco daqueles que fazem a justiça prevalecerá, custe o que custar. Eles não descansarão enquanto cada camada de mistério não for arrancada à força, expondo as verdadeiras faces daqueles que perpetraram esse ato de extrema covardia. Perseguição, vingança, crimes de ódio, nada será poupado do mais rigoroso dos escrutínios na incessante caça por respostas. Mas além dos esforços investigativos, uma batalha muito maior está sendo travada nas ruas e lares de Piracicaba. É um embate que transcende barreiras de classe, credo ou etnia, unindo corações e mentes em torno de um só objetivo, impedir que semelhante atrocidade um dia volte a manchar os horizontes desta cidade. Uma onda avassaladora de indignação e repúdio, varre cada recanto desta comunidade abalada. Pais se unem em movimentos de proteção e conscientização, jovens saem às ruas em marchas pela paz e tolerância, lideranças de todos os estratos se mobilizam para fazer dessa dor lancinante uma força, propulsora de mudanças efetivas. Foram muitos os túneis sombrios atravessados nas últimas semanas, cada novo capítulo desta tragédia, parecendo adensar ainda mais as trevas que pairavam sobre o destino de Vitória. Mas o sol da justiça um dia há de ser alcançado não por escolha, mas por obrigação moral de toda uma sociedade que se recusa a permitir que a barbárie triunfe. Quando os verdadeiros culpados por tamanha atrocidade forem finalmente expostos à luz do veredicto condenatório, isso não representará apenas uma vitória da instituição da lei e ordem. Será muito mais que isso um divisor de águas, para que Piracicaba possa ascender como um modelo de comunidade mais vigiante, unida e protetora, para com seus jovens. Um dia não tão distante, quando as feridas ainda tão vívidas começarem a arrefecer, o nome de Vitória não será lembrado apenas com lágrimas de dor, mas como um chamado permanente, a ação coletiva. Seu brilho interrompido se tornará uma inspiração eterna, para que construamos juntos um futuro muito mais seguro e acolhedor, para as gerações que ainda herdarão deste solo. Que seu sorriso possa voltar a brilhar, mesmo que através das lembranças daqueles que tanto a amavam. Que seu exemplo vitorioso contra as trevas que tentaram subjugar lá, seja o farol que orientará nossos esforços por dias muito mais tolerantes, pacíficos e iluminados. Cada passo será uma batalha, cada sopro de ar será um grito de resistência diante dos que plantaram o terror em nossos caminhos. Mas se houve algum ensinamento que essa terrível provação deixou, é que o bem coletivo sempre prevalecerá sobre as forças malignas, que ousam nos desafiar. Pela memória eterna de Vitória, e por todas as demais vidas que ainda florescerão neste chão, nenhum obstáculo nos deterá na caminhada pela criação de uma piracicaba muito melhor, e mais justa para, todos. Seu nome será nosso estandarte na luta por dias enormemente mais brilhantes. Porque se as trevas outrora ameaçaram nos consumir, foi apenas para que pudéssemos emergir da escuridão, com pasos ainda mais firmes, e corações infinitamente mais valorosos.